Olá, minha gente. Eu espero que esteja tudo bem com vocês na medida do possível. Eu sou Ana Paula Cruz, mulher negra, quilombola da comunidade Santiago do Iguape, professora da Educação Básica e doutoranda em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu sou a egressa da UFRB, do CAL, do curso de História, da segunda turma do curso de História. Estou aqui para tentar passar uma mensagem positiva para vocês nesse momento. Quero dizer também que eu me solidarizo e tenho empatia com as lutas de vocês. É, sim, um momento muito difícil. Essa pandemia nos apresenta diversas incertezas. Além disso, é um momento de fortes ataques à universidade pública, de ataque à produção da ciência, de cortes de bolsas. Mas, a despeito de todas as adversidades, é preciso seguir. É preciso ter em mente a ideia de nenhum passo atrás. É preciso ter em mente a ideia de que o acesso e a permanência nas universidades públicas, para pessoas negras, pobres, é uma forma, sobretudo, de acesso a diversos níveis de cidadania. Como, por exemplo, ao emprego, a possibilidade do funcionalismo público. Enfim, eu estou aqui para dizer que é um momento difícil, sim, mas é um momento também de pensarmos em seguirmos, firmes e combatentes. Se cuidem, fiquem bem e um beijo.